Ae molecão, não entra nessa, o fim é sempre triste, sempre acaba com um tiro na testa E nunca acaba a guerra, só gera desacerto, vários prejuízo, é só guerra e mais guerra Lembrei do meu passado, minha mãe me contando um velho ditado Que esse mundo tem que firmar os pés, sempre no chão não pode deixar o mundo te levar Te arrastar por uma falsa impressão, só Deus é amigo todos os dias pedindo pro pai Sua proteção, contando os dias que passei a dificuldade por um tempo Vários apertos no veneno, na opressão do tiro de Glock Só por Deus livrar da morte, seguindo com essa má sorte Mas sempre conto com a fé, a proteção do pai As horas é que minha senhora faz dobrando os joelhos no chão São forte, quem me vigia nunca dorme o molecão Atitude que ia pras pistas, meti o louco junto, lado a lado com sua quadrilha Jogada a mestre da periferia e procorre voltar pra casa Sentindo aquela adrenalina e nessas horas tudo muda Você até se assusta quanto estuta, em um fim de tarde jogando um parar E num boteco com a sinuca em um baque A questão é de minutos pra virar notícia da favela Um aliado que foi morto nas ruas de terra Os pensamentos vai vencer, puxa caminhada se vale a pena Abraçar várias guerras, perder até a própria liberdade Mas mistura a dor, a nostalgia e a saudade de um amigo De uma infância e sangue que se empaga com sangue Ou a vingança só faz uma bola de neve Muitos inimigos, você nem sabe quem são esses Mas te flagra outros até te conhece Não pensa muito, vai lá e cobra Mistura a dor, maldade junto com a pólvora Sobrou pra uma mãe, as lágrimas e muitas duras Um caixão lacrado coberto de flores Aí sustenta, depois não se arrepende Quando a bruxa vem fortemente armada Até os dentes pulando no muro Barulho de cachorro latindo E eles no meu portão metendo o pé E invadindo ainda bem que afirma É bala, clave, tocanija Hoje os flagrantes não foi encontrado Dentro do barraco, antes estava de Glock Passou uns anos hoje acelerando com a nova Amarok Lançando a vista, os boot mais caro no shopping Ou então pagando as peita e as bermas Tudo de marca, um dia tá bom em mil graus No outro dia uma grande tempestade no quintal Assim vou navegando contra essa maré Seja o que Deus quiser nessa longa e louca jornada A vida é uma viagem na quebrada O que é faixa de gaza, bala todo dia Aqui tá comendo, muitos fala, outros que só paga Poucos que tem atitude de ir na cena e sentar o dedo Todo dia a morte anda de peito Manchando de sangue as ruas do gueto Eu envolvido na guerra dos traficantes No meio da selva de aço, lado a lado Nos banho de sangue, no meio dos bang bang Vendo de perto, os estragos das munição traçante Me tornando um gladiador do inferno Seguindo adiante, sendo um pirata do mundo Moderna, a vida é linda e única É só um a não ter revanche Nós viemos de origem pobre Mercadoria de qualidade, só comercializada Importação é só pros grandes nobres Quem não tinha nada, morando em condomínio fechado Bater no tipote, antes caiu como laranja Foi sujeito homem, não deu brecha pros amigos Da onça, sumiu os BO, foi responsa Colocou o que aprendeu na temporada em praticar E hoje a biqueira ficou milionária Que abastece o estado, várias quebradas E as cargas vem e vai Do Paraguai, Colômbia, Argentina e da Bolívia Que chega pelas BR ou pela GO Que chega as mercadoria pra ajudar na despesa De cada dia no aluguel e outras dívidas Pra alimentar cada vez mais Esse ódio que seu governo tirou de nós Afirma lucro dobro em cima dos boy Nós chega e narra a cena com sangue no olho Um na agulha, cinco no tambor, na cinta Aquele jambo nervoso através das mula Que no espado chega, os quilos Os Bulldog, os Magno 44 Os Canela, os Pente de 30 As 12, as escopeta Os fuzil e as matraca Os colete nas carretas Desbaratinada, 24 horas Rodando um todo o Brasil Nas estradas e na escola Os garotão de ponto 50 IBMW, um salve pros meninão Que do dia pra noite virou os patrão Nas nota ou nos cartão clonado Nas avenida, queimando o asfalto Os cavalos são acelerado EGS 800 ou Corolla blindado Narrando as guerras do meu estado Dentro da Land Rover Os vidro tudo lacrado Marolando, bem bolado Um APT 380 Engatilhada com pentão Caracol no meu colo Destravado, hominius Israelense, maldade sempre carregam na mente Munição tem de sobra pra lotar Novamente o pente É pela mata ou pela BR A molecada não corre Metendo a fuga nos verme Pode passar até um tempo Mas tem os que são por você A guerra começou nos banho de sangue São dedos no gatilho Os estragos das munições traçantes Banho de sangue, rastro de sangue Tr교 dos pecadores Queimiza tenham Temporas de sangue, rastro de sangue